Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar sobre o aplicativo da Caixa Econômica Federal que é o Abre Conta da Caixa pelo APP Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda em nosso Facebook, nosso Instagram, nosso WhatsApp e agora também no Telegram, tá certo? Vamos lá então, para a gente falar desse aplicativo novo que foi lançado semana passada, que é o Abre Conta da Caixa Eu fiz um teste aqui e verifiquei que ele tem uma boa operação que é o sistema deles, tá certo? Porém, eu vejo que ainda a forma que eles trabalham a Caixa Econômica Federal é difícil, né? que agências sempre lotadas, um banco sempre carregado de pessoas, né? Vamos ver se pelo aplicativo é mais rápido e ágil do que nas agências, tá certo? O Abre Conta vai pedir para você iniciar com o Facebook então você tem que ter o Facebook para começar a iniciar o cadastro então o seu e-mail, a sua senha do Facebook Próximo passo vai ser você digitar os seus dados, tá certo? Nome, CPF e telefone e depois ele pula para a etapa 2 que é pedir a documentação que é o RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda tem que ter esses documentos comprovante de residência, comprovante de renda e RG e CPF comprovante de residência, água, luz, telefone ou contas de consumo comprovante de renda é o Olerit, que é o Contra-Cheque e outros comprovantes que comprovam a sua renda, tá certo? Então, vamos lá ver o que o aplicativo pede vai pedir para você então o RG frente e verso ou habilitação frente e verso feito isso, vai avançando, avançando chegando na parte de confirmar o seu endereço o seu trabalho, a sua renda, tá certo? para que eles analisam e te dê um limite e cartão de crédito vamos nas tarifas as tarifas são eles têm desde zero tarifa que é a tarifa essencial que te dá alguns benefícios depois tem 11,30 17,55 20 reais 22,40 33,20 e 41,20 vamos ver algumas coisas aqui deles lembrando que a de 20 reais é a fácil super caixa que é uma conta simples, tá? vamos lá então na 33,20 que é o padrão 4 da caixa, padrão 4 você tem direito a 3 transferências entre bancos 12 saques 8 extratos mensais 4 extratos por período e 8 transferências entre contas da caixa a de 41,20 que é a mais cara ele te dá 3 transferências entre bancos saques ilimitados 8 extratos mensais 4 extratos por período e 15 transferências entre contas da caixa a de 11,30 que é a mais em conta que é o padrão 1 te dá nenhuma transferência entre bancos ou seja, você vai ter que pagar avulso 8 saques 4 extratos mensais 2 extratos por período e 4 transferências entre contas da caixa então se você faz bastante transferência para outros bancos o padrão 1 não é legal para você tá? o padrão 2 que é 17,55 reais ele te dá 1 transferência entre bancos 8 saques 6 extratos mensais 2 extratos por período e 4 transferências entre contas da caixa então também se você faz transferência para outros bancos não é legal o padrão 2 o padrão 3 te dá 2 transferências para outros bancos 10 saques 8 extratos mensais 4 extratos por período e 6 transferências entre contas da caixa a mesma coisa continua pouco transferência entre outros bancos o legal seria então o melhorzinho aqui dele seria o padrão especial caixa que é o de 41,20 reais que te dá 3 transferências para outros bancos porém 15 transferências entre contas da caixa e saques ilimitados e a essencial deles te dão 0 transferência nenhuma transferência para nenhum banco 4 saques 2 extratos mensais 0 por período e 2 transferências entre contas da caixa então você tem que analisar aí qual é o melhor para você tá? dessas tarifas aqui qual que se enquadra ao seu perfil tome cuidado que se você fizer a tarifas 0 essencial e você fizer uma transferência para outro banco você vai pagar a tarifa então vai acabar sendo mais caro você ter esse modelo de tarifa do que talvez esse que tem 3,20 analisa direitinho se vale a pena ou não mas antes de você abrir a conta da caixa observa se realmente você precisa abrir conta você já tem 2, 3, 4 contas para que mais uma? terá cartões de crédito? terá cartões de crédito cheque especial exatamente igual nas agências do banco da caixa a única coisa que mudou foi você abrir a conta pelo aplicativo e não mais com o gerente tá certo? então esse aí foi o vídeo de hoje referente ao aplicativo da caixa se você já abriu sua conta conta para nós aqui embaixo do vídeo tá bom? queria mandar um abraço hoje pessoal de Maringá no Paraná de Toledo no Paraná Bandeirantes no Paraná Cornélio Procópio no Paraná Jandaia no Paraná também tá certo? um abraço para todos vocês aí do Paraná tá ok? também um pessoal de Brasília Distrito Federal pediu um abraço estou mandando para vocês todos aí de Brasília aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda tá certo? pessoal espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus